Oi meninas, bailarina da tia Débora. Esse tempo que estamos passando em casa, é um tempo que nós temos que ficar com a nossa família. E nós não estamos indo para a escola, não estamos tendo aula de balé, mas para vocês fazerem em casa com a mamãe, com o papai, com seus irmãos, priminhas, quem estiver aí com vocês. Eu chamo todo mundo para assistir esse vídeo e fazer aula junto com a tia Débora. E assim a escola, a tia Débora vai ficar mandando videozinhos de balé para vocês. E é para vocês treinarem em casa. Para a gente voltar, que eu estou muito ansiosa por esse dia, vamos voltar para a escola e as nossas aulas de balé vai ser lá, juntinho, bem pertinho da tia Débora. Estou morrendo de saudade de todo mundo e nós vamos começar agora uma linda aula de balé. Oi meninas, nós vamos começar a nossa aula com alongamento. O primeiro alongamento vai ser borboletinha, como todos vocês já conhecem. E nós vamos armar os pezinhos, pezinho com pezinho. Coloca a mãozinha para segurar. Sempre com postura, tá bom? Cresce bastante, pescoção bem grandão e sempre com um sorriso bem bonito. Vamos colocar a nossa música. E aí você balança a borboletinha. Balança. Isso. E nós vamos colocar a nossa cabecinha lá no pezão. E vai subir. E continua balançando a asinha da borboleta. E aí coloca a cabecinha lá no pezão mais uma vez. Subiu. Isso. Muito bem. Nosso próximo alongamento, nós vamos esticar as nossas perninhas. Bem esticadinhas. Arruma a sainha. Mãozinha na cintura. Vai ser ponta flex. Então, é pé de bailarina e pé de boneca. Pé de bailarina. Pé de boneca. Pé de boneca. Combinado? Vamos colocar a nossa música. Pé de boneca. Pé de bailarina. Pé de boneca. Ponta. E flex. Ponta. Flex. Ponta. Flex. Agora um pouquinho mais rápido. Isso. E bracinho de quinta posição E vamos pegar lá no nosso pezinho E você puxa, puxa E o joelho tem que ficar bem esticadinho, tá bom? Isso E bracinho de quinta posição mais uma vez Nós vamos colocar o nosso nariz lá no joelho Ou até onde você consegue Mas o joelhinho tem que ficar esticado Lembrando, hein, meninas? Subiu Muito bem Agora nós vamos fazer o nosso alongamento do sapinho O alongamento do sapinho Nós vamos sentar Com uma postura bem bonita Perninhas ao lado Coloca as perninhas para o lado esquerdo E nós vamos ir deitando devagarzinho, olha Esse eu vou fazer de lado Para vocês verem, tá bom? Arruma a saia Deitou de ladinho E vai colocar uma perninha assim E a outra Juntando os pezinhos Fica bem retinha Tá bom? Vocês vão começar deitadinhas E vai tentar colocar o pezinho encostadinho Ou pertinho lá do chão E vão colocar o queixo lá na mãozinha, tá bom? Coloca uma música bem tranquila Isso Agora nós vamos colocar A nossa cabecinha lá Olhando para o teto Desculpa Nós vamos olhar lá para o teto E vai subir a perninha, ó Isso Quem conseguir colocar o pezinho lá no coque Pode colocar E desceu Arruma direitinho os pés lá atrás Mais uma vez Fazendo o cambrê E desceu Isso E agora vai subir mais uma vez E segura Se vocês quiserem sempre contar até quatro Um Dois Três Quatro Agora nós vamos pegar os pezinhos E vamos puxar Puxa o pezinho Estica a perninha Olha como nós vamos sentar Colocou a perninha lá para frente Muito bem Agora nós vamos pegar o pezinho E vamos abrir Fazendo abertura Abre bem a sua perninha Até onde você consegue Faz uma abertura bem linda com ponta Lembra da postura Isso Bracinho de primeira posição Isso E aí nós vamos abrir o nosso bracinho Na segunda posição Dessa forma E com a música bem lenta e calma Nós vamos fazer um arco-íris lá em cima Então o bracinho Então o bracinho vai passar lá em cima E você vai em uma pontinha E bracinho de segunda posição mais uma vez E na outra pontinha Bracinho de segunda posição E desenha o arco-íris Muito bem Lembra da postura Prescoço bem grandão Ó Costas bem retinhas Fazendo a segunda posição da bailarina Isso Agora nós vamos passar a mãozinha lá na frente Ó E passa mais uma vez Subiu o bracinho de quinta posição Desceu Segunda Primeira e Sorrisão Cadê o sorrisão? Faz um sorrisão bem bonito Dá um sorrisinho assim pra mamãe Outro pro papai E puxa o papai pra fazer o balé junto com vocês Tá bom? E esse foi o nosso alongamento Agora nós vamos começar As nossas atividades Tá bom? Exercícios E uma dança bem linda no final Pra gente Tirar todo aquele estresse De ficar só dentro de casa, né? Fazendo um balé bem tranquilo e calmo E bem leve com a tia Débora Bailarinas Nós vamos começar agora Nossas atividades Exercícios e movimentos do balé Pra começar Vocês podem tentar Conseguir na sua casa Essas bolinhas Esses circulozinhos De EVA Mas se não der pra usar Vocês podem marcar o chão Com fita Tá bom? Crepe, durex Que tiver na sua casa Dá pra você Marcar o chão Do jeito que a tia Débora Vai mostrar aqui Agora E nosso primeiro vai ser Nosso primeiro movimento Vai ser Ponta A frente Ponta A frente Tá bom? Com a nossa perninha Em sexta posição Que são os pezinhos fechados Apontados para a frente E mãozinha na cintura E nós vamos fazer Marcando Com as bolinhas No chão Então você vai pisar Em cima das bolinhas E fazer Ponta Combinado, meninas? Então você coloca As bolinhas no chão E com postura Mãozinha na cintura Muito sorriso Muita tranquilidade Tá bom? Sempre com postura E meninas Não se esqueçam Que o pezinho É bem juntinho Mas na hora de fazer Um movimento A gente não pode assim Fazer E relaxar o corpo Não Sempre segurando A postura de bailarina E a perninha Bem esticada Na hora de fazer Ponta Combinado? Vamos começar? Olhando para frente Perninha direita Agora a perninha Esquerda Perninha direita Virou Agora nós vamos começar Com a perninha Esquerda A bolinha saiu do chão Mas não tem problema E é isso meninas Esse é o movimento Ponta A frente Combinado? Agora vamos para o próximo exercício Bailarinas Nosso próximo exercício Ele é um exercício De zigue-zague Eu coloquei As nossas bolinhas No chão Em formato De zigue-zague Como vocês podem observar Ele vai trabalhar Os lados do corpo Lado direito E o lado esquerdo Na hora de fazer o exercício Nós vamos sempre Virar O corpo Todo na pontinha Do pé Tá bom? Esse movimento Esse exercício Ele é na pontinha Do pé Então vai trabalhar Sua pontinha Do pé Equilíbrio Tá bom? Movimento Trabalha o corpo Todo Nós vamos começar Tá bom? Lembra da postura Pezinhos na sexta posição E mãozinha na cintura E agora vamos voltar É isso Bailarinas Bailarinas Nosso próximo movimento É o eixapê O eixapê Nós vamos fazer Também Na sexta posição Do balé Nossa mãozinha Continua na cintura Lembra da postura Tá bom? Cresce bem Descussão de girafa Postura de bailarina Bem linda E eu coloquei As nossas bolinhas Eu coloquei elas Uma de cada lado E uma no meio Uma de cada lado E uma no meio Por quê? Porque o pezinho Ele vai ficar aqui Fechadinho E na hora De fazer o plié Nós vamos fazer O eixapê Depois Vai fazer um salto Que é o sotê Ó E abrir as perninhas E colocar um pezinho Em cada bolinha Que é desse jeito aqui Que eu vou fazer E depois vamos Fechadinho Tá bom? Agora a gente vai fazer Com a música E vamos voltar E finaliza Bem bonita Bailarinas Agora nós vamos Para o nosso último exercício Nossa última Atividade Movimento É o sotê O sotê Que todo mundo Da minha aula conhece As minhas bailarinas Já chegam falando Plié, sotê Plié, sotê Que é bem legal Então nós vamos fazer O plié E o sotê E como a tia Débora Está usando Estou usando as bolinhas Então para marcar Então você vai pular De uma bolinha Para a outra Fazendo o plié Sotê Combinado? Vamos começar? Esse nós vamos fazer Na primeira posição Do balé Tá bom? Bracinhos na cintura Para ter equilíbrio E perninhas Na primeira posição Na hora de fazer Na hora de fazer o plié Abre bem o joelhinho Vamos começar? E esse foi o plié Sotê Bailarinas Agora nós vamos fazer Uma linda apresentação Uma linda coreografia Que eu vou ensinar Talvez algumas bailarinas Já conheçam Essa música E essa dança Que eu vou ensinar Mas eu acho ela linda E para terminar Nossa aula Da melhor forma Tá bom? Para começar Nós vamos começar Nessa posição Que eu já estou Mãozinha na cintura Pezinhos na exposição E lembra muito bem Da postura Ao sentir Que o momento Chegou De adiante Seguir Um pedido Que se renovou Faz o sonho Crescer Muito Além de você A história Começa No seu coração Com fantasia E emoção Pra ser verdade É só acreditar Na princesa Que está Em você Deixa brilhar Deixa brilhar Olha em volta E seja aprendiz Vai se surpreender Um mundo encantado Tão nobre e feliz Logo vai descobrir Logo vai descobrir A princesa Em você Vai surgir A história Começa No seu coração Com fantasia E emoção Pra ser verdade Pra ser verdade É só acreditar Na princesa Que está Em você Deixa brilhar Forte assim Não vá parar A mágica Vai se espalhar A história A história Começa No seu coração Com fantasia E emoção Pra ser verdade É só acreditar Na princesa Que está Em você Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Deixa brilhar Joga flores E agradece Muito obrigada meninas E espere ansiosamente Pela próxima aula